Olha só, gente, nós já dissemos várias vezes que essa pandemia exige a união de todos, todos. Agentes políticos, empreendedores, a sociedade civil, aqueles que atuam, sobretudo, no fronte, trabalhadores da saúde, da segurança pública, da vigilância. E aqui eu estou, mais uma vez, fazendo o meu testemunho e meu agradecimento a esta união. Primeiro, ao governo brasileiro, em nome do ministro Nelson Tachi, do general Paissuelo, que, unidos com o presidente Davi Alcolumbre, articularam com as Forças Armadas para que nós recebêssemos hoje mais 20 respiradores aqui no Amapá. Está aqui a aeronave das Forças Armadas. Olha só, hoje tem no máximo dois voos para Macapá, dois voos para Belém. O Brasil inteiro suspendeu os voos em quase 80%. Se não fosse o apoio das Forças Aéreas para ajudar a gente no transporte de tudo aquilo que nós conseguimos, seja por compra direta pelo Estado ou mandado pelo Ministério da Saúde, nós realmente teríamos muito mais dificuldades. Então, eu quero aqui, em nome do presidente Davi, em nome do governo federal, do ministro Tachi e do general Paissuelo e as Forças Armadas, agradecer todo esse esforço, toda essa união, para que o Amapá continue cada vez mais se organizando e criando esta retaguarda necessária no combate a esta pandemia que nos desafia a cada dia. Então, valeu aí a todos que estão unidos nesta guerra.